Acorda, Pascual! Você já levantou! Muito bem, meu filho! Sextou! Aliás, é... A gente nem sabe muito bem o que é hoje, não, né? É, porque já sextou na quarta-feira e já sabadou ou domingou na quinta. E apesar que ontem, quinta-feira, de madrugada, pelo menos de madrugada, as ruas estavam muito mais cheias. O que não é muito de se estranhar também, não, porque a galera, né, zoa na balada até de madrugada e tem muito carro de manhã. É um negócio até chato, porque essas madrugadas de véspera de feriado pra feriado, a galera, né, abusa. E aquela lei seca, às vezes, não anda muito seca, não, né? Muito seca, não. Tem gente que corre o risco. Sabe que o risco é grande, mas corre o risco. Então, é uma coisa mais ou menos assim, um negócio meio complicado. Então, assim, pela madrugada a gente encontra muito veículo, muito, hoje tem menos, bem menos. Ontem tinha muito mais. E a galera tá meio doida, tá meio, né, desesperada. Rodando no desespero, entrando, aparecendo, aparecendo portal, sabe, de tridimensional. De repente, do nada, aparece um carro com 500 farol aceso. Tem um modelo de carro, eu não vou falar o nome dele, não, mas, pelo amor de Deus, vai ter farol, assim, lá na casa do caixa-prego. Putz, que parou. Meu Deus do céu. E o motorista parece que tem algum problema, né, pra enxergar algumas coisas. É, os caras, é, os camaradas acendem os farolos tudo do carro. Falam, bicho, você não consegue enxergar com, é, sei lá, quatro farol ligados na frente. Não, tem que ligar os de neblina, é, os de nuvem, os de neblina, os de madrugada, os de noite. Cara, parece com uns oito farol, é, sem falar naquela, naquela Scania, no caminhão. Já viu que a Scania, a Scania em cima tem dois farol ali, que, pelo amor de Deus, meu velho. Quando o cara cisma de piscar aquele farol ali, né, nossa senhora. É, parece aquela piscada que você dá quando tá no último momento, né, de uma, de uma desinteria braba, sabe, aquela última piscada perigosa. É, mais ou menos isso, que é, dá, dá, o cara dá uma piscada num farol daquele lá, você até a joeia. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. É, hoje é dia 31, nossa mãe, esse mês também vou te contar, viu, né. É, tá igual janeiro, que janeiro também demorou um ano pra passar. Janeiro foi, ô, mêsinho complicado de passar que foi janeiro, meu Deus do céu. É, hoje é dia mundial do combate ao fumo e também dos comissários de bordo, sacanagem, né. É, porque é proibido fumar a bordo de avião. Mas já, já foi permitido, já foi permitido. É, até que teve uma época que o, o, tinha aquela piada do cara dentro do avião, né, é, que, é, acendeu um cigarro de paia, aí cigarro de paia não podia. Que tinha, tinha até um aviso em ônibus que saía de fábrica. Saía da fábrica o busão, um aviso lá na frente. Proibido fumar, é, charuto, como é que é? Cachimbo, charuto ou cigarro de palha? É, cachimbo, charuto, cigarro de palha não podia. O cigarro normal, né, aquele outro cigarro de papel que ele chamava, é, podia fumar. Então, a, 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 o cara foi pitar um, um paieiro dentro do carro, dentro do, dentro do avião. A aeromoça chegou pra ele, a comissária de bordo chegou pra ele. Falei, ô, senhor, é proibido fumar cigarro de palha aqui dentro. Você vai, ah, então abre a porta aí que eu vou pitar lá fora. Avião. Piadinha véia essa. Nossa, senhor. Piadinha véia desgastada essa. Ah, meu Deus. É, os comissários de bordo, que é uma profissão, né, cada vez que o avião vai aterrissar e vai levantar voo, se bem que o, na hora de aterrissar é que é o grande problema, né, segundo dizem. É, na hora de levantar voo até que não é não, mas na hora de aterrissar é sempre um grande perigo. É, aniversariantes famosos, ah, deixa eu ver aqui, é o René Descartes. Se bem que, né, muita gente já não sabe mais quem é, mas uma aqui que, se você procurar, você não se arrependerá de se importar, é a Brooke Shields. A Brooke Shields foi a rainha da sessão da tarde, com a ilha, né, aquilo lá era praticamente a ilha da fantasia, né, a ilha da fantasia, da, 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 da Brooke Shields lá do, né. É, era ela e o moleque que foram deixados numa ilha e foram, e se criaram numa ilha lá. Ô, ilhazinha famosa aquela, meu Deus do céu, todo dia passava na sessão da tarde, todo dia, você não tinha nada que fazer. Ah, eu vou ali ver uma ilha, né, um povo morando aí, sozinho. Ah, olha lá, Brooke Shields. Ah, do dia, Juiz de Fora, alô, Juiz de Fora, bom dia. É, Fundação de Juiz de Fora em Minas Gerais, em 1850. Pois é, e a proclamação da República da África do Sul também se deu nesta data. É, 5 horas e 9 minutos agora, 5 e 9. É, nós estamos dando uma olhada ali, no geral, é, porque a galera que nos acompanha pela, pela internet está tendo um pouco de dificuldades agora para nos acompanhar neste momento. Mas, vamos aguardando, que pode ser que daqui a pouco nós estejamos novamente, é, com tudo normal. Evandro de BH, mandando uma ótima sexta-feira para a galera. O Cabuloso já resolveu que vai azedar a vida do povo agora, agora, logo de manhã, nos primeiros momentos da manhã de sexta-feira, no meio de um feriadão, vai o Cabuloso azedar a vida dos outros. Vai, Cabuloso, azeda. Bom dia, Pascual, bom dia aos ouvintes, sexto, Cabuloso ganhou o Cachicão para o oitavo. Pascual, bom dia aí ao Grua, bom dia a Taída Cabritinha, bom dia a Dani, bom dia a Gil, bom dia a todos, bom dia a Antônio Marcos, bom dia a Luiz Gonzaga, que deve estar de boa hoje. Eu estou no Marcos, deve ter emendado de feriado, que é prefeito, né, Pascual? Emendado de feriado. Grua, Maia, Torão. É, a todos aí, todos. Marlene, vamos que vamos, o Cabuloso. Uhul. Tá fazendo frio. Doze graus aqui, Ribeirão das Neves, Pascual. Doze graus? É, o camarada, piada, viu, o camarada rapaz, foi no médico, falou para o doutor, doutor, é o seguinte, meu pai durou 100 anos, ele não saía do médico, aí, beleza. Beleza, não saía do médico, é beleza. É, eu quero saber, como faz para viver bastante tempo, o que eu tenho que arrumar, tomar? Aí, doutor, você, aí, começa o doutor, começa a perguntar para ele, você sai à noite? Não. Aí, ele, não. Não. Você toma uma? Não. Você namora? Não. Você... Não. Gosta de passear durante o dia? Também não. Não. Aí, o doutor, você não faz nada a vida, para quê? Você quer viver tanto tempo assim. É. Você não faz nada, não, não bebe, não fuma, não. Ô, Pascoal, camarada, rapaz, subiram o bote. Ah, querer viver tanto tempo, tá quê? Não posso estar subindo a rave, um coqueiro. Ele tá lá gritando, eu vou pular, eu vou pular, ia morrer dentro escutando aquele negócio. Eu vou pular, 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 eu vou pular. Desce daí que eu te coloquei, foi um parra de chifre. É. Um parra de asa, não. Não foi asa, não, pai, asa. Ah, desce daí. Ah, Pascoal. Amém. É nóis, Pascoal. Ah, é a zé da vida, a zé da vida do povo. Vamos acordar, pessoal. A zé da vida do povo. Que o Pascoal já acordou. Acorda, Pascoal, e tudo vai começar. Acorda, Pascoal, o sol já raiou nada. Demorou um pouco ainda, é isso aí. Temos outro. Vamos parar por aqui, porque o alto vai ficar... Tchau. Obrigado. 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 Está complicada a situação. Logo pela manhã, esse café não anda fazendo bem. Não anda fazendo bem. Não anda fazendo bem. É. A situação está complicada. É, esse café dele anda afetando bastante os problemas de... Está dando uma lesão cerebral nesse rapaz desse jeito. Programa do Pascoal. Programa do Pascoal. Volta já. O Pascoal na feia. É, estou aí. Muito bem. Cinco e trinta e um agora, cinco e meia, né? Cinco e meia, cinco e meia, cinco e meia, cinco e trinta e um. Está tudo marrom menos no mesmo esquema. E hoje é sexta-feira. É, nós capotamos, mas não freia. Nós capotamos, mas não freia. Sexta-feira é sexta-feira. Vai lá, meu amigo. Levantem-se! Olha! Quando não estão fazendo a popoca, estão enchendo o celular dos outros e figurinhas. Pelo amor de Deus. Não é só rolo. Cedo. Fala aí, Golden Spots, ladies and gentlemen. The books in the table, the pick-ups test them off. Yo, eu vou te passar o cardápio. Que eu vou? Quer ver? Eu vou com uma calça jeans, para o Japão do cavalo coiolo, caboina e uma jaqueta do vivendo. O cara que não está tomando uma essas horas e não está comendo um salgadinho é porque certamente é desorganizado. Moça, eu vou querer uma pizza de dois litros e uma coca de calabresa. Aqui é o Elio Mosque da coragem, cara. O Elio Mosque! Elio! 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 Elio Mosque! Elio Mosque! Os mesmos autores de Alberto Richard O Hélio Mosque Tá com nós Ah, meu Deus do céu Ah, é Vamos lá, não desanima não Desanima não, hoje é sexta-feira Não entrega os pontos não Que hoje é sexta-feira, vamos lá Boa noite, rapaz, a todos Não tô aqui pra ser alarmista Nem Ficar difundindo teoria de conspiração, nada disso E muito menos preocupar vocês Mas é, peço pra que os irmãos Fiquem em alerta aí, escutem o áudio Que eu vou mandar, porque olha o que nos espera aí Mês que vem, a partir do mês que vem O que espera, gente? Ah, meu Deus Ah, meu Deus, é quadrilha É quadrilha É Olha o que Que nos espera a partir do mês que vem É quadrilha Pelo que eu conheço do barulho É quadrilha É quadrilha Tem quadrilha nos esperando A partir do mês que vem Difícil a coisa Tá difícil a coisa Vai ter que parar Vai beber, bicho Vai ter que parar de beber Peraí, peraí que Você também tá falhando Então foi no reggae É entre hoje e amanhã, né? A madrugada de hoje pra manhã É que o pessoal vai barbarizar geral Porque aí amanhã e domingo Não tem o que fazer Dá pra curtir ressaca O dia inteirinho, né? O Luiz Gonzaga Antes de sair do ponto Né? Antes de sair de manhã agora Porque ele manda mensagem antes de Ó, agora eu tô indo lá Pegar o primeiro passageiro O povo vai fazer cerveja hoje pra caramba Pro quê? Pro quê? De noite o pessoal vai empenar o para-choque Hoje o cara perde Ele perde a junta do cabeçote Hoje ele perde Ele queima Hoje ele queima a junta do cabeçote No meio de um feriadão desse Bom dia, bom dia, Pascoal Bom dia, Cabuloso Cada dia mais doido, hein, Cabuloso? Cabuloso Tá frio de Ribeirão das Neves, Cabuloso Ah, vou te falar que você Nem começou, Cabuloso Abraço pro Antônio Mar Alô, Luca da Gontijo Da Gontijo? Não, né? Da Gontijo Alô, galera da lista oficial Pelo abraço aí Cestou, hein, galera? Cestou, hein? Hoje é dia de tomar aquela gelada, hein? Tamo junto Bom final de semana pra todos aí Tudo de bom Que Deus abençoe nosso dia Amém, nós tudo Amém, nós tudo Vamos lá, meu filho Vamos embora Paulo, eu vou ter que parar de beber Tem que parar de beber Eu fui no reggae Mas o Cristo Falar isso na sexta-feira No meio da meioca No oi da goiaba do feriado É até sacanagem Chega a ser desumano Chega a ser uma coisa desumana Mas Tem hora que é Aconselhável Você parar com essa bebedeira Porque Arrumei logo uma véia da boca murcha Uma véia da boca murcha Arrumei um fosco por setecentos e cinquenta Parcelado Um camarador cheio de cura-poco Peguei meu celular, fialmo, não vi Troquei num casal de Yabuti Nossa E hoje essa véia acordou mais eu Dizendo que nós se ajuntemos Que ela vai fazer um empréstimo Consignado pra comprar os trem pra dentro de casa E os vizinhos que eu cheguei de madrugada Amanhã essa véia com o som do fosco ligado Cantando essa música Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia E essa véia gritando Eu não vou beber mais não Quando eu bebo eu faço besteira demais É difícil É difícil, pelo amor de Deus Hoje eu tava aqui somando as dívidas que eu tô devendo A jota, boleto, cartão de crédito Se eu acertar na merda da virada esse ano Dá pra pagar a metade das contas É difícil Se eu acertar na merda da virada Dá pra pagar a metade Metade das contas Pois é O Carlos Alves Bom dia Tudo tranquilo com você aí por aí meu filho É Estamos Tudo tranquilos Por cá também Por cá como se diz no Como é que é? É PX né PX Rádio amador de uma forma geral Por cá no pé de borracha Tá tudo bem Tudo tranquilo Muito bem Dias melhores virão Dias melhores virão Calma, calma Que dia bom pra ter um escortezinho álcool né rapazinho Que porco dia Que dia legal Pra você ter um escortezinho álcool Que o povo O povo também é muito Como é que eu vou dizer Como é que eu vou dizer É muito injusto O pessoal só fala do chevetinho Coitado Coitado do chevetinho Só o chevetinho que leva a fama Mas eu vou te contar uma verdade Quem teve carro álcool Lá pro Zido de 85 Sei lá 87 Aquelas Aquelas épocas mais ou menos ali É Teve aquela época que Desapareceu O álcool desapareceu do mercado Os usineiros estavam achando Melhor fazer açúcar Do que fazer combustível O preço não estava compensando Aí Quem tinha carro álcool Já não encontrava álcool Já era difícil encontrar álcool Quando encontrava nessa época de frio agora Nesses Nos meses de frio Que o carro Amanhecia com o motorista Motor gelado O motor gelado Ah meu filho Um Fiat 147 Pra pegar Pra funcionar Não A álcool Fiat 147 A álcool O Escort 1600 O Escort Porque naquela época ainda não era 1.6 Nem 1.4 Era 1600 O Escort 1600 Para você fazer ele pegar de manhã Meu Deus do céu Meu Deus do céu A Fiat A Fiat A Fiat arrumou Andou arrumando Ela meio invertida Agora por exemplo Essa época agora Já está em junho Já Amanhã é junho E Necas de pitibiribas Do frio Dessa época Não Aqui Isso aí não é nada Isso aí não é nada O Chevette O Fusco O motor de Fusca Alcool Ah meu Deus Motor da Volks Esse motor da Volks Esse Né Que é Esse encamisado Que é o A Brasília O Fusca E tal Talá É Esse aí Para fazer pegar de manhã Nessa Na época de frio A álcool Eles fizeram uma meia dúzia De Fusca álcool E falaram Não Para com isso Para 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 Mexe com mais não Mexe não Que não vai dar O motor ainda era um pouco mais leve Quer dizer Ele O motor de arranque A bateria Ainda sustentava um tempo mais Né É Ficava Sustentava um tempo mais Fazendo Tom Ninhon 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 Agora meu querido Um Opala De 6 cilindros A álcool Não precisa nem ser de 6 não O de 4 mesmo 2 e 500 Aquele Opala 2.5 É Aquele motor Daquele tamanho O Motor de arranque Rodando aquilo No arco E ele não pegando E o troço Tom Ninhon 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 Aí você dava uma parada A bateria esquentava Tom Ninhon 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 É não Porque o pessoal faz muita injustiça Só fala do Chevetim Coitado do Chevetim O Chevetim paga a culpa toda Mas não é só o Chevetim Não Era duro Era duro Aqueles Até os motores AP Da Volkswagen Que é o motorzão bom Aqueles do Passat E tal Meu filho Aquilo pra pegar no arco Meu Deus do céu A grande invenção Do século Foi o motor Né Esse Alco E gasolina O Flex O motor flex É a grande invenção Esse aí Que dia bom Pra ter um escortezinho Alco Né Rapazi Ó Um escortezinho Alco Né Rapaziada Ó Ó Ó Ó Ó Ó E porco Dio Ó Porco Dio Programa do Pascoal Programa do Pascoal Volta já Volta já Programa do Pascoal Acorda aí Acorda 6 horas e 5 minutos Hoje O Michelin Nós não estamos chegando lá na casa do Michelin Hoje Se nós estivéssemos Hoje o bicho está chiando Se bem que se também estivesse chegando Na casa do Michelin Também Não Né Não estava tendo Pobremes É Ó Porque hoje É um dia Atípico Hoje É um dia atípico Você sabe né É É um dia que Aqui entre nosco É É Nós estamos Na meioca Meio na meioca do feriado Caminhando pra meioca Pro Oi da Goiaba Ontem foi feriado Muita gente Já começou Na quarta-feira É É Um bocado de gente Já Abrindo de lona Na quarta-feira É O cara abriu de lona Na quarta-feira Já estava Na quinta-feira De manhã É Já amanheceu Em Guarapari Em Guaraparis Em Jacareípes Em Cabos Frios Falar nisso Eu nem sei se Se ainda tem É Se ainda tem É Tá 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 funcionando a linha ainda Né De avião Pra Cabo Frio Se ainda tem Né Avião pra Cabo Frio Ah Tá amanhecendo em Cabo Frios Teve gente até lá em Porto Seguro Bicho Teve gente amanhecendo até em Porto Seguro O cara encarou uma estrada Encarou uma É 101 né É 101 ou 116 Ah Essa Essa aí Caraca É muita animação Falar Ah Vou Vou passar O O feriado Lá em Porto Seguro Aí ele chega lá Sábado de tarde Sai de lá domingo de manhã Só de estrada Há dois dias e meio de estrada É um negócio complicado demais Dizem que um Um viado Um Um avião Imagina qual que é a confusão Que você pode fazer com um avião Começando a palavra com um vi Um vi Um avião Saiu de uma Cidade lá da Austrália Chamada Perth É Perth Mas não é muito Perth não É meio longe Ela saiu lá da Dessa cidade Ainda bem que a cidade Era Pert Pert O nome da cidade é Pert P-E-R-T-H Pert Ainda bem que a cidade Era Pert Porque o avião Teve que voltar Rapidinho Que deu um problema Na internet O que foi que aconteceu O que aconteceu O avião Teve que Retornar Ao seu Destino Por que Porque a confusão Aconteceu Uma pequena confusão A bordo O que que está acontecendo Com a garganta Olha que isso Eu não bebo Café do Cabuloso Eu bebo esse café Do Cabuloso Um camarada Dentro Do avião Saiu Correndo Pelo Corredor E inclusive Derrubou A comissária De bordo Aí você vai falar assim Bom O cara devia estar Bêbado Aí Né Ele estava Bebum Saiu correndo Estava meio doido O cara estava Com uns negócios Na cabeça E saiu Igual desesperado Doido É O cara fumou Bosta de vaca Porque tem né Diz que acontece Muito O cara fumar Bosta de vaca Acontece muito O esterco O cara O troço É verdinho Ali Está verdinho Está bonitinho E tal Ele põe fogo Na ponta do trem Lá E Tchuu E fica doidão É Fica doidão Com esterco Acontece Aí Ele derrubou A comissária De bordo E tal Deu uma confusão Tá Mas isso aí Acontece De repente O cara estava Com caganeira Precisava correr Para chegar Dentro do banheiro E tal Não Não Também não Também não Também não O que foi Meu Ô Ô Ô Pascoal Para de ficar Fazendo isso Esse negócio De ficar Ah Esconder Na informação Fala de uma vez O que que é Pô Tá bom Pera aí Calma Calma Nós estamos no feriado Calma Não precisa Não precisa ficar Coisa não Nós estamos no meio Do feriado É O Esse avião Era daquela Empresa Virgin É Que virou Gravadora Também Comprou umas Gravadoras E tal Diz que o cara É um bilionário É um desses bilionários Tipo Hélio Mosque Sabe O Hélio Albert Richard Hélio Mosque Diz que ele O dono da Virgin Também é mais ou menos Desse aí Pôs um avião Lá no espaço Sem gravidade Para o povo Fazer excursão E tal Esse povo Que rasga dinheiro Acende charuto Com nota de 100 Esse povo Aí O camarada O camarada Né Que deu De encontro Lá com a comissária De bordo Ele tinha saído Correndo Dentro do avião Pela Dôncio Da Silva É Pela Dôncio Da Silva Nuzinho Em pelo Tava É Em pelo Em cabelo Em tudo O bicho Tava Peladôncio Aí ele saiu Correndo Dentro do avião É Deu de cara Caiu no chão E aí O avião Voltou O povo Voltou de novo Vão voltar Vão voltar Porque Não vai dar Para levar Esse pelado Até lá Não Pelado Pelado Ele ainda Tava cantando A música Ainda Do Do Pessoal Do Brasil Ainda Pelado Pelado No Comum No bolso O traje É rigor Como é que é? O traje É rigor O traje É rigor Pelado Pelado No Comum No bolso Muito bem Aí Ele Ele O avião Voltou Chamaram A polícia Federal De lá A polícia Federal Australiana Já Estava Esperando Ele chegar Lá No aeroporto Na hora Que o avião Encostou No chão Chegou No solo Eles foram Lá E ganharam O sujeito Falaram Com ele Meu filho Vamos lá Passar uns dias Vamos curar Essa ressaca Vamos curar Essa ressaca Vamos lá Vamos curar Essa ressaca 6 e 21 Agora 6 e 21 Matriz Ou filial Do jacaré Eu estava lembrando Ontem Eu tinha falado Uma frase Aí Acabei lembrando Como é que é Eu não posso Eu não posso Lembrar Os sonhos Delas Cada um Cada um Vale o que tem Quem sou Ah é Quem sou eu Quem sou eu Aí A minha mulher Lá de dentro Para Suportar A solidão Ela completou Lá Olha o jacaré Uma atriz Ou filial Olha só Olha só Escuta A nova em ferruja A nova em ferruja A batalha em ferruja Estrada tudo Ah O bicho está muito doido Ele e o O cabuloso Uma hora dessa da manhã Né É O cabuloso Até mandou um áudio aqui Dependendo do que Que o sujeito É Né Anda Tirando Fumaça De umas coisas Que É Pascoal É O camarada fumar Esterco É Elebrou outras coisas Na cabeça dele Né Pascoal Pois é Tipo esse aí Os caras vão fugir Com a espacionave Vão fugir Com a espacionave Quem sou eu Para ter direitos Exclusivos Sobre ela Ai meu Deus Ah né Não é brinquedo não Meu filho Não é brinquedo não É esse aí É o Ele falou Como é que é Os caras querem fugir Com a espacionave Quem nós sabemos Que quer fugir Com a espacionave É o Hélio Musk Né O Hélio Musk O Hélio tá com nós Qual o Hélio O Hélio Musk Da mesma Dos mesmos autores De Alberto Richard Hélio Musk Eita Nós Meu povo Quem se lembra aí Do Antônio Abujamra Antônio Abu Abujamra É Abujamra Abujamra É Ele fez muito Ele fez o Ravengar O mais O Mané Um dos papéis Mais marcantes Da vida dele Além de teatro Ele fez Muito teatro Fez muita coisa Em São Paulo Principalmente Mas a novela Que Rei Sou Eu Foi um grande marco Né Ele fazendo o Ravengar Com aquele cabelo Para cima E tal Ficou muito marcado Na década de 90 Aí teve O filho dele Uma vez Montou Uma banda Chamada Os Mulheres Negras Era O filho dele Né O filho do Antônio Abujamra Esqueci Era não sei o que Abujamra também É E eu Tinha uma musiquinha Que eu achava legal Dele Que era essa aqui Do Sotelele Olha só que criação Música serve pra isso Música serve pra isso Música serve pra isso Eu queria só chegar nesse refrão Eu queria só chegar nesse refrão aí Eu fiz essa zoeira toda pra chegar nesse refrão Aqui é o Antônio Marcos O prefeito Tá acordado aí prefeito Antônio Marcos Bom dia Antônio Marcos Em off Né É O nome da banda Pra quem também se interessar A turma que se lembra da música Né É É É Aquela Aquela da menina A menina A menina Que hoje se tocar Dá até cadeia Se dá até cadeia O meu pai Como é que é? Minha mãe Meu meu tio Né É Aquela mesmo Que mora lá naquele lugar Bom dia pro Gustavo de Pelopoldo O Cabuloso Que não tava muito por dentro da realidade Agora está O Torão Que eu não sei se continua acordado Ou se ele Dormiu também É Voltou pra dormir Ou se ainda continua acordado É Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Hã? Ah Ah tá Tá Do lado Do lado de cá O Mister Buzz O Luiz Gonzaga Já falei né? Já Já Então Tá limpo e liberado E aí Resumo da ópera Estamos quase no final Nos finalmente da conversa de hoje já Pois é Pois é Resumindo a ópera Faltando já Três minutinhos apenas Para terminar o horário aqui Né? Está acabando E Nós vamos Pra nossa segunda parte já É Segunda parte Vamos ver como é que está o trânsito Hoje Tá na meioca do feriado Hoje Poderíamos ter Surpresa Tá? Vou tocar só mais uma musiquinha aqui Para a gente terminar a conversa Tchau Tchau